Fala, meu povo! Beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um assunto bem diferente, que vai ser funkeiro versus crente. Mas antes da gente ir pra esse vídeo, eu quero falar pra vocês que isso é só uma brincadeira. Eu não tô aqui pra discriminar ninguém, cada um com a sua religião, cada um com o seu gosto. Então esse vídeo é apenas uma brincadeira pra vocês. Então não levem a sério, não fiquem chateados comigo. É simplesmente um vídeo pra vocês darem risada e se divertirem. E eu espero muito que vocês gostem. E nesse vídeo a gente vai ter uma participação super especial de um inscrito aqui do canal. O meu best, o Marcelo, que também tem um canal no YouTube. O canal do Marcelo vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entra lá que tem vídeos bem legais no canal dele também. Tá, meus amores? Então eu espero muito que vocês gostem. E sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Ai, meu Deus. Me ajuda, pai. Senhor, me ajuda a passar nessa prova, senão eu vou repetir. Sai daqui, gato. Gato preto traz azar. Eu já tô ferrada, Deus. Repreende o inimigo, senhor. Mentira, eu vou com a mamãe da bitch. Eu vou com a mamãe da bitch, menina. 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 E aí, gatinha. Eu te vejo lá na rua. É hoje que eu ligo pra esse varão. É hoje que eu tomo coragem, Jesus. Me ajuda que esse varão vai ser meu. Esse vaso vai ser meu. Oi, varão. Me chama de arrebatamento que eu te levo pro céu. Vai receber na sabência, irmão. Olha, bachúrias. Oi, amiga. Tudo bem? Oi, amor. Como é que você tá? E aquela festa lá abençoada. Você vai, irmã? Então eu te encontro lá na festa, tá bom? Um beijo. Já tô pronta. Eu te encontro lá. Beijo. E aí, irmão? Beleza? Suave? Como é que vai a coisa aí? Isso aí, irmão. Vamos botar pra ferver essa porra aí. Vamos lá. Ai, Deus. Esqueci o horário da vigília. Vou ter que ligar pra pastora. Oi, pastora Tereza. Tudo bem? Paz do Senhor, irmã. Que hora que vai ser lá o encontro no monte? Eu esqueci. Ai, meu Deus. Eu esqueci completamente. Mas eu vou tá lá, irmã. Em nome de Jesus. Amém, irmã. Fica com Deus também. Um beijo. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, me siga lá no Instagram. Que é esse que tá passando aqui embaixo pra vocês. Que eu posto muitos stories toda hora. Eu converso com vocês. Eu faço perguntinhas. Eu converso muito, muito com vocês. A gente interage bastante. Então, pra você que quer ter um contato melhor comigo. Quer conversar, interagir. Tirar alguma dúvida. Pedir alguma informação. Qualquer coisa. A gente segue lá no Instagram. Pra gente conversar, tá? As minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. E pra você que assistiu o vídeo até aqui. Gostou. Deixa seu like. E pra você que não gostou. Obrigada pela visualização. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.